Queridos, esse vídeo está incrível, mas eu tô aqui pra dar um recado pra vocês, porque hoje é sábado, mas de... Hoje é domingo, não sei, mas de... não sei, mas de segunda a sexta às 17 horas tem live na twitch.tv barra patife. O link não tá na descrição, porque eu não posso colocar, mas mano, se você armar um alarmezinho aí, show assim, ó, 17 horas, segunda a sexta, live do patife, me mandar no Twitter, eu vou retweetar, vou seguir vocês, vamos fazer um babagunça, que eu espero vocês, que as lives estão insanas, todo dia mais de 9 horas de live, mano, gameplay alto nível, galera top, Stolenzão, Gaules, Funk, Drizzy, mano, tá insano, sério, então não esquece de ir lá pra twitch.tv barra patife e acompanhar as lives, tá bom? Agora fica aí pra esse vídeo que tá irado. É agora, marca aí. Meu amigo, é uma safe mais troll que a outra. Vai, Stolenzão. Brilha. Ué, Stolenzão foi embora. Fui aqui. Merda. Tá agindo aí. Nossa, agora tem 5 malucos aqui. Nossa, nunca agiu. Um tá no chão. Derrubei um. Eu peguei o alvo. Boa, boa. Muito boa. Wipamos, cara. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Quer pra lá, quer pra lá. Beleza. Beleza. Já tem zumbi ali, viu? Nossa, ele já tá com 9k, velho. A gente tem o dinheiro já pra pedir a caixa. Vamos lá pro shopping? Bora. Bora. Tem gente aqui, tem gente aqui, guys. Tá onde, no prédio? No prédio. Peraí, vou pegar esse prédio aqui do lado. Dropei o dinheiro aqui, do lado do... Tem cara vindo aqui, ó. Tô indo acima de vocês, Tollen. Um tá sem shield. Ele tá tentando levantar. Matei. Pronto, peguei o outro aqui. Um tem outro junto. Matei, matei, matei o que tava junto. Tá, então tem o dinheiro aqui pra pegar. Tá, vambora. Tô chegando aí. Já vou jogar a caixa aqui no meio, tá? Tá. Zumbi atrás da gente, Gal. Beleza. Boa, time. Boa, time. Não. Ainda não morri. Vamos lá. Chama um rig. Jogadão, por enquanto. Vai te abraçar, ó. Em cima do telhado ali, derrubado. Boa. Ó, toquei munição. Pô, eu quero. Dois zumbis cercando nós e um maluco vindo lá dos três. Aviso, vante sem combustível. RPB pra reabatecer. Recon aliado ativado. Outro vante pra nós. Zumbi aqui. Tô vendo hostis. Hostis chegando na área. Olho no céu. Matos costos aqui. Eu não sei o que esse zumbi tá fazendo. Deu bem. Boa. Boa. Tem zumbi roxando nós, Gal. Zumbi, zumbi. Morto esse. Tem mais um. Aqui, ó. Morto. Boa. Tem um cara que crambonear. Tem caixa de munição aqui no meio, ó. Se alguém precisar. Aqui tem equipamento. Vem cá, chegando. Recon aliado. Mais um vante. Vante entrando na... Aviso, vante sem combustível. Vante entrando na A.O. Nossa. Cadê esse cara, velho? Eu também. Derrubei aqui. Tava aqui escondido. Boa, Gal. Ele tava de ghost já, velho. Por isso que a gente não viu. Cachorro. Aviso, vante sem combustível. RGV pra reabastecer. Caixa de placa aqui. Tem cara aqui, ó. Não avançando. Nossa. Tá aí dentro. Tá aí dentro. Ele tá sozinho. Tá ali, ó. Caiu o último. Derrubei. Tá de self. Outro time, outro time. Tá marcado, tempo real. Tem pra montar, vou te levantar. O cara ali, ele vai te levantar, Gal. Cheguei. Matei, matei. Foi, squad. Tô contigo. Caixa de placa aqui no chão. Estolinho. Deixa eu ver se tem placa aqui. Não, deixa eu bolsetinha. Relaxa. E aí, já rodei. Não, não teve uma nova. Tá aqui. Tá aqui no main ainda. Mano, vou nessa loja pegar mais vante, velho. Bora, bora. Acabei de pegar um... Seis, três anos aqui eu vou comprar também. Eu vou soltar um, tá? Uhum. Barulho aqui dentro. Ai. Deitei um. Tem uns maluco perto do carro. Tá aqui, ó. Tô vendo, hostis. Hostil chegando na área. Olha no céu. Olha, tem muito zumbi aqui. Nossa, eles são cercados por zumbi também, esses caras. Oh, meu Deus. Cheguei aqui. Matamos todo mundo? Eu acho que tá faltando gente ainda. Eu vou soltar mais um vante. Soltou um zumbi. Tem um zumbi por aqui, é. Tá aqui, ó. O zumbi, ó. Morto. Ah, acredito. Ah, vacilou, né, verbinho, pô. O cara vai cair aqui porque tem muita seringa aqui ainda. É. Ó, já pegou um. Já caiu, já levantou. Eu peguei um cara. Boa. Matou. Tem coroinha em cima do telhado. Aviso, vante sem combustível. Vou pegar vante pra nós. Aba a certeza. Vante aliado acima. Começando uma retura de canal. Chama um recon. Vante, entra lá, ó. Alvo marcado. Acertem. Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Ah, mano, não é possível, véi. Cami, sorrinho. Cretino é um cara só, mano. Por que esse cara me matou, véi? Deixa eu ver isso. Vão pra zona segura. Caralho, eu tava de MP5. O cara me matou mais rápido de LMG do que MP5. Aí eu botei ferro. Nossa, tem dois zumbis me enruchando. O bando tá fugindo. Não, eu vou te pegar, véi. Posso até morrer de novo, mas eu vou te matar. Ah, agora você vai morrer, seu cara de polícia. Alvo procurado, neutralizado. Muito bem. Fante inimigo acima. Ai, que desespero. Gal, tem três zumbis comigo. Atrás de você, Gal. Falei que eu ia matar esse cara? Falei que ia matar e matei. Derrubei aquele ali. Ah, zumbi em mim, zumbi em mim. Nossa, que focundido, velho. Falei que eu vou matar, N. Dá nada, dá nada, dá nada. Volta rapidão. Foi mula demais. Nossa, entreguei pra caralho, mano. Era pra te matar de zero. Tem cheirinha pra você pegar aí? Tem uma. Mas acho que eu vou tomar tiro antes de eu pegar a seringa. Lascou. Nossa, fugi por muito pouco, velho. Matou um zumbi, tem um cara aí embaixo. Voltei. Tem cara vindo daqui, ó. Estão avançando. Um squad e... Ah, os outros caras aqui. Voltei, Fante. Meu Deus, meu... Lança! Granada, lança! Batif, meu Deus. Ah, o que, velho? Não é possível isso, mano. Você se tornou um zumbi, mas ainda pode ajudar a sua equipe a derrotar o inimigo. A galera tá vindo do escorrer aí, tá? Boa visão. Ai, tá vindo aqui do SE. Preciso de ajuda, guys. Tô tentando. Calma aí. Tô voltando. Eles estão em cima. Agora já tá. Nesse prédio tem um, nesse prédio tem dois. Tem o cara ali. Tá aqui, ó. Stolen, tô em cima de você. Vai, pode levantar. Derrubei os malucos que te derrubou. Tô correndo. É, Vivi. Gal, dois squads aí e um zumbi. Eu não finalizei o cara, tá, Stolinho? Ah, vou lá finalizar ele. Gal, foi zumbi? O Gal tá na bosta. O Gal tá na bosta aí. Tô na bosta, eu tô me levantando. Se você correr pra nossa direção aqui, eu consigo te dar cover, mano. Tranquilo, tô tranquilo. Beleza. Tem um zumbi entrando nesse prédio aí, com você. Tá atrás de você, tá na porta. Mano, eu acho que é a quinta vez, mano, que eu mato. Tá aqui, ó. Boa, Gal. Tá isso, nossa aí. Nossa. Ali tem duas seringas naquele prédio. Dois zumbis nesse prédio. Matei. Ah, agora tu não volta mais, né, mano? Matei ele como zumbi agora. É, foda, velho. Ótimo. Tem zumbi aqui. Tem zumbi comigo. Tô contigo. Ai, cuidado. Tá muito mais zumbi. Dá previsão, gente. Tô credinho. Tem bem chance aqui. Você matou ele? Não, tá vivo. Ele só correu, só. Boa. Vou pegar o contratinho. Tá chegando. Nova zona segura localizada. Alvo da caçada identificado. Ó, peguei uma caçada aí, pelo menos. Nice. Gente, aqui, guys. Ó, dá pra pegar a Ghost, hein, nessa caixinha aí. Vou lá. Parar de sofrer com o Vant. Ai, não. Estou linda. É, amor. Ele tava de gosto. É, ele tava de gosto. O que tem? Dá uma voce, guys. Valeu, pevidão. É nóis. Tamo junto. Chega no galo. Vou pegar duas seringas que tem aqui. Nossa, eu revivi tão rápido assim na minha vida. Tem duas. Derrubei mais um ali. Finalizei. Fragmentação, lançada. Tô na sua bota, Pati. Beleza. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Aqui no murho. Ele vai aparecer aqui. Tá morto? Não derrubei. Não derrubei. Não derrubei. Você consegue. Ah, não. Ah, não, mano. O bicho veio e matou nós dois. Nossa, ele não me matou porque ele pegou a sua seringa. Tô nisso que eu tô... Ah, não vai dar. Não vai dar. Tem um cara aqui. Ah, não acredito, mano. Esse zumbi, velho. Não, vamos manter a calma que dá. Ainda tá cedo. Tá cedo, tá cedo. Só não se esperar. Dá de boa. Dá de boa. Vou cair na caixa de novo, mano. Vou até tomar um dano aqui, mas eu prefiro porque eu pego o meu ghost, mano. Ah, eu vou morrer, mano. Não acredito, cara, que a caixa trollou desse tanto, velho. Nossa, mano. Eu não consegui pegar a caixa que tinha altos itens no chão, velho. Eu perdi o MP5. Nossa. Triste, velho. Ai, Gal. Tomei. Desce o avião da sua frente. Que jogo. Ah, das costas também, Gal. O negócio tá sendo deixado, viu? Cuidado. Tá. Merda. Preciso me recuperar. Aqui. Ah! Não tá de inimigo. Ah, tchau, tá aqui. Meu Deus, mano. Tu tá atrasado, seu cretinho. Tu tá atrasado, velho. Cara, velho. Tô de volta. Nem fechando. Boa. Tá atrasado do Enem, ele me matou, velho. Gal, vou colar em ti pra gente ter vant. Nossa. O cara pegou na Enem e foi errando. Ah, o cara acertou a termita em mim, velho. Não é possível isso. Preciso. Ó, tem uma seringa aqui, nesse ping. Vou pegar, vou pegar. Não, 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 não. Tá de boa, tá de boa. Tem cara me atirando lá de bonehead, mano. Tô pôndo placa, eu já tenho toda a cover aí. Vou tentar chegar naquela outra seringa, velho. Você sabe onde o cara tá ou stolen? Aquele é meio à frente, mano. Matei. Aqui, atacante. Peguei. Voltou. Boa. Tô aqui no meio do mato, gente. Tem placa aqui, tem caixa de tudo. Só colar. Tô matou, tô indo aí. Quero a arma secundária, essa 12 aqui. Boa. Tem que subir aqui onde eu caí. E... Morto. Temos que ir pra zona segura. Vou ali pra pegar... Zumbi aqui, ó. Ali, ó. Batei. Batei mais um zumbi. Não vai dar pra ir ali, mano. Pega o dinheiro dele. Ah, eu vou, mano. Pra quem você quer dinheiro, bebê? É, porque tinha... Não, não, só o dinheiro. Ah, tá. Criou o revêve também. Car de munição aqui. Boa. Criou o revêve também. Estão trestando as duas escolas diferentes. Pra mim. Para, para, quer dizer, quem sabe o inimigo. Derrubei. Já se aproximando. Realocando a zona segura. Mano, o bicho tá sem escudo lá. Você tem muito tiro. Estou ali, bastante zumbi atrás desse caminhão, tá? Fica de boa, fica de boa. Zumbi atrás... Boa, Gal. Eu só ouviu o barulho de... Também tira. Está derrubado quase, mano. Está morto esses zumbis aí. Está morto, viu? Pula. Cara, estão jogando muito aí, velho. Vamos lá. Aqui nas minhas costas, nas minhas costas. Estou aqui. Estou no cover, Gal. Não, não está não. Cara, ele está no negativo. Ah, não, não está não. Derrubei. Matei. Boa. Mal, Gal. Estava pensando em estar tanto da cover. Tem gente aqui, tem gente aqui. Ah, tem self-rease aqui do outro lado do trem. Feito, caralhinho. Derrubei dois aqui. Estou chegando contigo, Estolinho. É um monstro, né, velho? Pelo amor de Deus, velho. Não precisa de 60 balas, não. Zumbi nas costas por aqui. Não, acabou de voltar. Mano, caixa de... Ah, não. Solta uma caixa de munição aí, por favor. Solta, solta aqui, olha. Dropar aqui. Munições, dropei. Boa. Ó, o cara ali, ó. Melhando a gente. Está muito na merda. Derrubado. Boa. Boa. Ó, tem cara bem perto da gente aqui, ó. Nesse prato, ó. Pingada. O quadro cico está bugado. O quadro cico está bugado. Dei prefare nele. Não matei, velho. Tem um zumbi do pegar ele, ó. Ó, o zumbi do pegar ele, ó. Ó, o zumbi em cima desse negócio aí, Stanley. Cuidado. Na frente, na frente. Matei o cara que desceu aqui, que eu acho que o... Boa, Gal. Permita. Lança. Ai, nossa senhora. Está aqui dentro, né? Tem uma casinha aí, tem uma casinha. Muita gente nessa casa, velho. Tá. Tomei tiro deles. Muita gente aí, velho. Eles saíram agora. Matei um, esse um foi. Era sozinho esse cara aqui que estava. Aqui nas minhas costas. Já viu o cara que está girando? Ficou bem, matei ele. Matei ele. Tá. Em cima do prédio, em cima do prédio, em cima do... Gal, cuidado com a sua direita. Não, 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 não. Sai, demônio. Matei. Que desgraçado. Uma taxa confirmada. Aqui, ó, Gal. Não! Matei, matei. Mais um, mais um, cara em cima. Em cima, em cima. Foi. Relaxa, relaxa. Ele está em cima, ele está em cima. Já chegando. Tem o cara dentro do galpão, dentro do galpão, guys. De nada de ser. Está em cima do galpão. Está de cima agora, é. Sai agora, saiu. Matei. Ah, caraca, que partida, velho. Boa, mano. Pô. Essa partida foi linda, mano. Nossa, essa foi incrível. 41 aqui. Caralho. Que isso, velho? E os três vivos de novo. Os três vivos. 81 aqui, o total, velho. Que loucura. Não tem jeito, velho. Tem três vivos, mano. É muito... Muito... É quase impossível de perder, mano. É quase impossível de perder, mano.